A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo 13, verso 2, diz Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Esse é um Salmo de Davi em sua extrema tristeza. E ele recorre a Deus e confia nele. Olha só como ele diz, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Cada dia, tristeza estava no coração. Quero falar no dia de hoje sobre a tristeza na Bíblia. Vemos no Salmo 13, verso 2, a tristeza no coração. Salmo de número 31, versículo 9, lemos Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido e estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Vemos aqui a tristeza nos olhos, nos olhos, também na alma e no corpo. A tristeza nos olhos. O Salmo 31, verso 10, diz Porque a minha vida está gasta de tristeza. Tristeza na vida. Quantos e quantos passam por essa vida? E todos, não importa quão momentos alegres tenhamos, sempre vai haver momentos também de tristeza. Já diz o livro de provérbios que o fim da alegria é a tristeza. Tristeza no coração, tristeza nos olhos, tristeza na vida. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 3, fala aqui da tristeza também. Eclesiastes 7, verso 3, diz Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tristeza do rosto, tristeza no coração, tristeza nos olhos, tristeza na vida, tristeza do rosto. Isaías, o profeta, no capítulo 19, versículo de número 10, Isaías 19, 10, lemos E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Tristeza na alma, tristeza no coração, tristeza dos olhos, tristeza na vida, tristeza do rosto, tristeza na alma. Como é terrível essa tristeza na alma. Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 14, lemos E os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Tristeza de ânimo, isso aí é o desânimo total. Quando o ânimo se encontra triste, tristeza no coração, tristeza nos olhos, tristeza na vida, tristeza do rosto, tristeza na alma, tristeza de ânimo. Profeta Jeremias, capítulo de número 45, versículo de número 3, Jeremias 45, verso 3, diz Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza a minha dor, tristeza na dor, já tinha dor, ainda vem a tristeza. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Tristeza na dor, tristeza no coração, tristeza nos olhos, tristeza na vida, tristeza do rosto, tristeza da alma, tristeza de ânimo, tristeza na dor, tristeza no parto. João, capítulo 16, versículo de número 21, são palavras de nosso Senhor Jesus, que diz assim A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, tristeza na hora do parto, porque realmente a vida dela e a dor ali junto com a tristeza. Tristeza no coração, tristeza nos olhos, tristeza na vida, tristeza do rosto, tristeza na alma, tristeza de ânimo, tristeza na dor, tristeza no parto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 2, Romanos 9, verso 2, lemos assim Tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração, tristeza grande. Paulo dizia que tinha uma grande tristeza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 7, segundo Coríntios 2, 7, lemos assim De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-los e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Tristeza demasiada. E aí, até devora a pessoa. Segundo a Coríntios, capítulo 7, verso de número 10, diz Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza do mundo, que coisa, hein? Tristeza do mundo opera a morte. Quantas e quantas pessoas morrem e morrem de tristeza. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 27, diz assim Olha só, a tristeza na Bíblia. Tem muitos mais versos que poderíamos falar, mas a tristeza no coração, a tristeza nos olhos, a tristeza na vida, a tristeza do rosto, a tristeza na alma, a tristeza de ânimo, a tristeza na dor, a tristeza na hora do parto, a tristeza grande, a tristeza demasiada, a tristeza do mundo e a tristeza sobre tristeza. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus, acione o nosso canal no Youtube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Deus se abençoe em Cristo Jesus, amém e amém.